Qual que é agora? Próximo é o Lucas dos Anjos Seu áudio Lucas dos Anjos Boa tarde Arthur, boa tarde Arthur Eu queria saber do Arthur Primeiramente eu não sei se minha primeira Pergunta foi, se não foi eu vou fazer outra aqui Eu gostaria de saber do Arthur, o que ele achou Aí do Tarcísio ganhando Aqui em São Paulo, que quebrou Aí a hegemonia do PSDB no estado E como que ele vê aí Especificamente aí também Na área de segurança pública Que é a minha área De beleza Cara, o Tarcísio não conhece São Paulo, tem uma caixa de surpresa Eu achei ruim Um cara que não conhece São Paulo ganhar Teve uma pergunta que Fizeram acho que no flow pra ele Dos rios de São Paulo, ele não sabia nada Ele não sabia onde ele votava Só que assim, vamos esperar Que ele faça um bom governo Até então Não sei o que pensar Ele não deu nenhuma sinalização Ele não Então Eu não tenho opinião formada O que eu tenho opinião é Na eleição a gente decidiu votar Numa caixinha de surpresa Eu fiquei com medo Tomara que eu me surpreenda positivamente Boa Obrigado pela presença aqui no podcast Eu que agradeço, cara Eu tô te olhando aqui Eu tô falando Mano, quem que ele lembra Sabe o que agora me veio na cabeça Tem um cara Que ele acabou de virar notícia Que ele foi Ele apanhou Você viu isso aí? Um ator da Globo Que apanhou Não Procura no Google aí Um ator da Globo Que apanhou E aí apareceu a mina dele hoje Falando É, ele apanhou Porque ele é um pai ausente Não paga pensão Sei lá Uns bagulhos assim Cara, você parece esse cara, mano Esse aqui? Esse da direita Esse da direita Esse, esse, esse Esse cara aí Você lembra o posto Tem o olhar desse cara, mano Olhar de quem não paga pensão, né? Olhar de quem não paga pensão Tiago Rodrigues Tiago Você lembra um pouquinho ele, cara Você não parece Mas você lembra ele, cara Olha pra câmera aqui, Pedri Ali, ó Faz o olhar de quem não paga pensão Pô, tô falando isso do cara Parabéns, sei se é verdade Se é fake news Sei lá, mano Apareceu o Henrique Castelo Eu fiquei feliz pra caralho Quando Mas aí apareceu o Tiago Rodrigues Olha, olha O olharzinho Não parece o olharzinho, cara Foi espancado durante assalto É, mano Eu não entendi direito essa história Mas enfim Tá rolando isso aí Obrigado pelo elogio Aparece ele depois do espancamento